Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Nesta segunda-feira, às 18 horas, estaremos iniciando um novo programa aqui na Lagoa TV. Dentro da nossa proposta editorial democrática de ouvir todas as vozes, todas as matizes políticas e ideológicas, estaremos estreando o programa Lagoa Debate, eleições 2018, o futuro do Brasil de Itapes e região. E aqui será o estúdio. E ele representa bem, você pode ver, pela uma seta à direita, a outra seta à esquerda. E aqui estaremos o mapa, a bandeira do Brasil, com uma cor vermelha aqui, uma cor azul aqui, mostrando também os matizes ideológicos e também o debate do cenário nacional. Nós queremos contribuir com o debate das ideias, qualificar esse debate eleitoral. Estão sendo convidados para o programa? Ele sempre será ao vivo, a partir das 18 horas até as 19 horas, dependendo do debate. Estão várias personalidades, políticos, lideranças da região, já temos aí, estamos buscando prefeitos de outros municípios, vereadores, enfim, representantes de partidos, de movimentos sociais, para debater aqui. Sempre buscando o contraditório. Sempre que possível, teremos dois candidatos, cada um representando uma forma de pensamento, uma posição política com relação às eleições. E aqui discutiremos temas como economia, como, por exemplo, a presença do representante do Sindicato Rural, Genésio Moraes, da Salete Carolo, do MST, que vão debater aqui durante essa semana, também, na quarta-feira, as políticas para o campo e o que que os dois movimentos sociais, né? Um do agronegócio e outro dos camponeses, quais a posição deles com relação às eleições? Então vai ser um debate franco, um debate aberto, um debate de ideias, um debate entre adversários de alto nível, sem xingamentos, sem ódios. Não será um debate de rede social, será um debate jornalístico. Por isso, aqui na Lagoa TV, abriremos esse espaço para contribuir com você, eleitor, que ainda não definiu seu voto, ou que já tem o seu voto definido, mas que gosta de acompanhar o debate das ideias. Por quê? Nós temos vários pontos para discutir. Geração de emprego, isso se reflete aqui em TAPS, onde nós temos um alto índice de desemprego. Como ficará a saúde? Como ficará os municípios? Uma série de questões vão passar por aqui nesses dois meses. Contamos com você, a partir das 18 horas, com um novo programa Lagoa Debates. A partir das 18 horas, com um novo programa Lagoa Debates. E aí A partir das 18 horas, com um novo programa Lagoa Debates. E aí E aí